A NCR está preparando um evento ainda mais especial para você neste ano. O Potro do Futuro e Campeonato Nacional 2020 vão ser transmitidos ao vivo para que você possa acompanhar tudo da sua casa entre os dias 21 e 28 de novembro. Além do site da NCR, a transmissão vai ser feita de forma simultânea pelo aplicativo Right to Play e pelo site da Jequitibá Comunicação. Você não pode perder, já se programe aí. Nós estamos com uma programação diferenciada, dinâmica e vão ter muitas novidades.